É o bocadão fazendo som Fazendo som 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 Deixa o som da música fazer você dançar Com o bocadão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer você dançar What is Kevin? What is Kevin? É o bocadão fazendo som Fazendo som What is Kevin? É o bocadão fazendo som Fazendo som What is Kevin? 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 What is Kevin?